Pra que serve esse botão? É um botão, né? É um sensor no Playstation 2. Olha aqui, fica aqui embaixo. Aqui é o Playstation 2. Aqui embaixo tem um botão, um sensor, tá vendo? Deixa eu ver esse foco aqui. Pra que serve esse botão aqui, esse sensor aqui? Tem um R nele, tá vendo? Pra que serve esse botão aqui? Você sabe pra que serve ele? Eu sei. E vou falar pra você. Esse botão aqui, ele é o sensor do infravermelho, cara. Meu, ou seja, o Playstation 2 tinha controle remoto. Difícil você achar controle remoto do Playstation 2. Mas ele tinha um controle remoto do Playstation 2. E esse sensor aqui é o que recebe o sinal do controle remoto. Esse é o controle remoto. Esse é o sensor que recebe o sinal do controle remoto do Playstation 2. Além das portas USB, os controles, memory cards, botão de ligar. E esse sensor aqui, ele tem também aqui atrás aqui, uma saída digital de áudio, tá vendo? Essa aí, a saída ótica digital de áudio. Digital. Que é praticamente nunca usada, né? Nunca usado. Alguns jogos conseguem dar uma opção de um som com uma qualidade diferente. E essa saída digital de áudio aqui, você usava pra poder sair, né? A saída ótica de áudio. Aqui os cabos normais, que a gente pode até colocar aquele adaptador HDMI, né? DVI HDMI, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Você coloca PS2 HDMI, então...